Beleza? Agora sim, vamos falar da Série B, né? Hoje termina a rodada da Série B com o líder Curitiba em campo contra o Remo fora de casa. Isso mesmo. Desfalcado, o Coxa vai defender uma sequência de seis jogos sem perder. A volta à primeira divisão pode até estar perto. Mas faltando 11 jogos para o Curitiba na campanha da Série B, seguir pontuando é preciso. Em victo a seis partidas com quatro vitórias e dois empates, o Coxa viu a diferença para o quinto colocado diminuir com os resultados do fim de semana. Hoje, no fechamento da rodada contra o Remo em Belém, a vitória faz a diferença para o primeiro time fora do G4 voltar aos confortáveis oito pontos. A atual ótima situação no campeonato nem de longe lembra os momentos de pressão vividos após a eliminação precoce no estadual. E o início ruim na Série B. O trabalho sempre foi, desde o começo, foi voltado à Série B para que a gente pudesse conquistar o acesso, né? Então, o Campeonato Paranaense, independente da gente não ter conquistado, foi uma experiência que serviu para que a gente amadurecesse mais rápido, para começar uma Série B que é muito complicada. Então, a gente está no caminho certo, estamos fazendo uma boa Série B, ainda não conquistamos os nossos objetivos que a gente tem. Com os desfalques de peças ofensivas importantes, como Robinho e Vagninho, Rafinha segue como titular na partida de hoje. Mais uma chance para liderar uma equipe experiente, mas que também tem jovens se destacando. É importante, né? A gente que já tem uma experiência no futebol, não sou eu, mas a gente tem no elenco vários jogadores, né? Que já passaram por grandes clubes, que já tiveram títulos, né? Então, a gente vem de uma piazada do Couto aí, né? Que conquistou a Copa do Brasil. Tem jogadores que não conquistou a Copa do Brasil, que também é um piado Couto que está tendo a sua oportunidade, né? Então, a gente procura sempre passar a nossa experiência, tentar ajudar na melhor maneira possível, né? Falta pouco processo, mas ainda falta alguma coisa. E é hoje que o Coritiba pode ficar mais próximo do retorno à primeira divisão. 3 a 0, foi. Oi, Tezinho. Opa, pode tiver. Olha, tá muito otimista, gostei. Bom, o Coritiba, como a gente viu ali na matéria, então, né? Não vai ter Henrique e Robinho e o reserva Vagninho vai pro jogo hoje. Provável escalação. Wilson, Nathanael, Wellington Carvalho, Luciano Castanho e Guilherme Ibirro. William Farias, Val, Rafinha, Guilherme Azevedo, Igor Paixão e Léo Gamalho. Lembra que a gente falava assim, é o Wilson mais 10? Agora esses 10 tem nome. Mudou, né? Torcida sabe de cor. É, exatamente. Gamalizados, né? Todo mundo gamalizado. 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 Gamalizado.